E aí pessoal, beleza? Fernando Braseiro. Estamos de volta com o nosso Yu-Gi-Oh! From the Memories do Playstation 1. Vamos voltar para a campanha e ver até onde a gente consegue chegar nesse nosso deck. Fraquito, fraquito! Mas mais algumas vitórias a gente pode ir num free duelo bem bacaninha. Vamos sair da loja. Vamos primeiro dar uma olhada no deck. Não lembro se veio alguma coisa que preste na última vez. Ah, essa aqui é a magia de campo. Mas eu não tenho nada que me adiante aqui nesse momento. Nada que vá melhorar meus status. Então vamos sair. Vamos ver quem é o próximo que eu vou enfrentar. Me falta na verdade no meu deck só uma cartinha elétrica. Magic Kit. O Magic Kit ele tem o Zoa que tem 2.600. Ele é complicado. Eventualmente brota essa carta. Eu pra ganhar dele só com o meu dragão planta que empata com o equipamento. Ou o dragão de pedra também com o equipamento. Vamos ver. O que eu sei que eu consigo fazer é a tiazinha aquela das plantas. Vamos ver. Vou segurar essas outras cartas aqui só pra ver. Ela tem 1.500 de defesa. Vou segurar ela aqui só pra ver. Não sei se ele já me trucida na primeira carta ou não. Vamos ver. Beleza. Vamos ver. Aquela carta muito provavelmente ela tem 2.000. Ela tem 2.000 de defesa. Então eu vou largar o Flame Cerberus. Tem 2.100. Eu não tenho vantagem nem desvantagem de estrela ainda. Aí, perfeito. Dessa vez ele investiu na defesa poderosa. A tiazinha da arpa lá. Aqui é uma cartinha interessante. Se a gente ganhar ela, a gente coloca com certeza que no início de partida com 2.000 de defesa ajuda muito. Vamos ver. Temos uma espada robô. Dá pra fazer um Cyber Soldier aqui. Eu não garanto o poder de defesa daquele outro. Então vou bater o Flame Cerberus. 1.300. Dá pra ganhar. Mas sabe como é que é, né? Quando a gente vai meio ressabiado. Tendo 3 fusões no campo. Agora teoricamente a gente tá bem tranquilo. Próxima rodada talvez já conseguimos eliminar ele. Não foi tão fácil. O cara foi lá e matou o meu robôzinho. Sacanagem. Eu não tenho muita carta que posso fazer alguma coisa. Eu vou fazer essa aqui de Chavarice. Essa aqui eu vou botar em defesa porque ela não equipa, né? Deixa eu ver qual é a estrela. Não tem estrela nenhuma de vantagem. Se tivesse uma estrela aí de vantagem já rolava um pontinho extra. Beleza. Agora ficou com... Ele ficou com 600 de vida. Ah, rapaz. Eu gostei mil. Pronto. Matamos. Conseguimos fazer a festa em cima do Bandit Kit. Atenção. O Imortal do Trovão. Ah, finalmente uma carta elétrica. Boa, Bandit Kit. Muito obrigado, rapaz. Só agora... Até então não. Só agora temos chance contra o Caibo. Mas mesmo assim essa chance se resume a montar 3 cartas em um equipamento. Então, ou vem tudo na mão de uma vez, ou eu vou ter que ir juntando e tentar não morrer. Ah, droga. Esqueci de montar o deck. Nããããããããããããão. Agora ele está conversando e eu esqueci de montar o deck. Algo errado, Yogi? Ah, é o Shed, o Shed é um carinha meio dos Egitos da vida, ele também tem um, não é um enigma do milênio, é um artefato do milênio, não sei lá como é que é o nome Enfim, ele veio aqui pra tentar reunir, né, no formato de carta, pra poder voltar pro Yugi da, dos tempos antigos, pra ele poder lutar O pessoal do mal lá, aquele grandalhão que parece o Jafar e os outros que me esqueci o nome Beleza, ele tem a chave do milênio, ele vai abrir a mente do Yugi pra conhecer o Yami-Yugi, né, que é aquele Yugi que se conhece, que ele se converte na hora dos duelos Então quando ele luta com o Pegasus no anime, fica bem clara essa relação de dois Yugi, né, eles literalmente trocam de papel à medida que o jogo vai desenrolando Pra evitar uma possível leitura da mente Agora ele vai dar uma carta em branco, vamos dizer assim Cada carta ele vai capturando o enigma do milênio Até ele ter todas as peças E poder voltar pro tempo, tempo real daquele faró, do Yami-Yugi Pra poder resolver os paranauê lá no tempo antigo Essa é uma das poucas partes em que ele para de doer lá pra conversar Depois só nas outras partes quando a gente tem que ir pros Pros templos de acordo com o campo e tudo mais Tem o templo da grama Tempo da floresta, da montanha, do deserto Da montanha, enfim Dá pra pegar umas cartas bacanas com os sacerdotes dos outros templos Agora eu acredito que a luta é contra o Shad Isso, o próprio Shad Depois temos a Isis, entre outros Que também são da, vamos dizer assim, da mitologia Aí, 1300, aí, esse é, aí, rapaz É isso que eu queria É isso que eu queria Quem é que eu vou tirar? Vou tirar algo que não funda com nada Aqui, ó Korogashi Adiós, Korogashi Bem-vindo, imortal do trovão Temos uma possibilidade boa agora, pessoal Aí Ó, começamos já com Um Flames Herberus Essa é uma notícia boa Eu não lembro o que ele tem De carta Se eu não me engano, ele tem cartas defensivas Até o escudo do milênio Então vamos Vamos testando Ver o que a gente consegue fazer Aqui tem Bruxo O bruxo Não adianta Eu acredito que ele não tem cartas muito forte Vamos ver 1,900 Ele vai perder Aí, ah, beleza Soldadinho de pinguim Eu não quis ir com o Flames Herberus Porque se vocês forem ver A minha estrela perderia Então Qualquer defesa Ele teria mais 500 Então como a diferença de ataque É só 200 Valeu mais a pena Arriscar Nekogal Esses dois aqui Eu acho que dá alguma coisa Deixa eu ver Só pra ver Não, não dá Eu achei que o lado bruxo Ia Ia converter Alguma coisa ali Mas não deu Show de bola Segunda rodada Tínhamos metade da vida dele Temos 4 mil certinho Dependendo do monstro que vier A gente dá conta ou não Beleza Agora sim, ó Agora a gente junta A moça Bonita da planta Com a pedra E agora a gente Patrola ele O Shed foi pro saco Nem precisamos do nosso Imortal do trovão Mas como eu disse Ela é a carta mais forte Que a gente consegue fazer 3.300 Um dragão Daí a gente junta Ou máquina Ou pedra Ou planta Ou zumbi E o cartinho de choque E o equipamento Varas longas Gêmeas Número 1 É uma carta de fada De menininha Mas eu vou dar uma olhada Dependendo de como for Me adianta Aí ganhamos a balança E a chave Do milênio Aqui tudo é do milênio Tá pessoal? Não repara A geração milênio Tá dominando Aqui duas cartinhas Nosso deck milenar Já tá começando A criar forma Vamos salvar Sempre que ele save state Esperto Quem é as varas gêmeas Ah não Ah não Ah não Imudícia Beleza Vamos lá enfrentar O Bakura E o Yami Bakura Também né Seu anel do milênio Ficou encapetado Vamos lá pessoal Vamos ganhar nesse louco aí Ele tem ou o escudo milenar Ou o labirinto Ou as vezes ele faz uma fusãozinha Que só atrapalha É que o nosso deck Tá muito Muito simples ainda Ó o dragão veio A pedra veio Falta Única e exclusivamente O dragão elétrico E o equipamento Ou seja Falta só metade Do Megazord Vamos ver se ele vai Partir pra cima da gente Com uma defesa absoluta Ó Urano Urano é aquela estrelinha Ó Perfeito Quer dizer Perfeito não Falta uma coisa Pra dar certo Que é o meu equipamento Então Eu vou ter que fazer Uns monstrinhos aqui Pra encher campo Até vir o equipamento Só falta o equipamento Se é a última carta Daí ferrou-se Ou pode vir um black hole Se ele não me atacou É porque senão Aquela é uma carta Defensiva também Agora me falta Uma carta Ou black hole Ou o equipamento Não vem nenhum 1200 Do mar Aqui vira 1100 Nada me adianta ainda Vou fazer mais um teste Se não vier minhas cartinhas Vou ter que partir Pra cima Com o meu dragão E tentar ganhar De pontinho em pontinho O que é muito arriscado Porque assim que eu botar Uma carta forte Ele vaza O carnecer do bar Ah meu god Vamos lá Deckzinho Me ajuda O coração das cartas Ó Ele bota uma armadilha Não Bota mais um monstro Esse Vamos tomar dano Agora Agora a gente Não vai escapar De tomar dano Então Ficando sem carta No deck Já foi metade Do meu deck E a carta Que eu quero Uma delas Não veio A droga Achei que era Alguma coisa que prestasse O Black Rory Vai deixar de ser opção Dragão Eu vou gastar esse Yami Que não adianta Yami Dragão Pedra E choque E tem que ser Da lua Se for plutão O escudo Ganha dele Aí Twinhead Thunder Dragon É isso que eu quero É isso que o Brasil Precisa Ou ele vai usar Um hijack Da vida Vai começar A encher De armadilha Vai defender Todo mundo Tá O hijack Seria uma carta Muito boa Pra eu ter agora Eu vou lançar Isca Pra ver Se ele me ataca Vamos ver Que carta é essa aqui É a segunda defesa dele Passaram rainha Beleza Eu e ele A gente já tá regulando Em pontos de vida Se eu for usando assim Talvez eu consiga Fazer alguma Uma vitória Mas tem que ser Ponto a ponto Monstrinho Monstrinho Pra não impedir De acabar minhas cartas Boa O mais fraco dele O espírito da trombeta Pra atacar Mas eu queria Pra ser satisfatório Eu queria poder Matar aquele escudo Ou o labirinto Mas eu acho Que é o escudo É esse que tem Mil de defesa De repente Ele vai se acanhar E atacar ele Mas não tem Mil de cento Então com certeza Ele vai mandar Brasa Sove hein Bacurinha Vamos te eliminar Rapaz Já tá tempo demais Lutando com a gente Esse que é o run De um deck curto Acho que é na dependência De duas cartas Vamos supor assim Que tinha que vir E até agora Não vem nenhuma Nenhuma das duas Agora na verdade Eu tenho a dependência Só de uma Porque o buraco negro O black hole Não me adianta mais Porque nem eu perco Minha única Combinação forte Então vamos Me metendo bronca No Bacur aqui No modo Modo velho Neném Modo isca Aí Espírito dos ventos Bacurinha Estou com 800 de vida Se ele me atacar A gente já finaliza Agora Aí Trouxão Perdeu ainda Só na Na burrice Eu queria que Pelo menos Tivesse vindo Equipamento Pra fazer Meu monstrinho Mais forte Mas tá bom Conseguimos derrotar O Iambi Bacura Provavelmente Vamos ganhar Uma porcaria De uma carta Que não vale nada Rurikau É aquele É o mesmo A última carta Que eu lancei Aquele Furacãozinho Mago Que não Tem muita Serventia O Anel do Milênio Acho que é Anel do Milênio Esse aí Não é um colar É o Anel do Milênio Parece aqueles Filtro dos sonhos Agora o Bacura De uma sequência Eu acredito Que próximo Deve ser O Pegasus O Zaizis O Kaiba Enfim Essa agonizada Mais tensa Vai ficar Pro próximo vídeo Espero que vocês Tenham curtido Muito obrigado Que acompanhou Até aqui Pessoal Não esqueça De se inscrever No canal Quem estiver Acompanhando A série Dá um joinha Quem não tiver Dá o dislike Mesmo Agora não conta A numeração Então vocês Não serão Numerosos Muito obrigado Pela atenção Pessoal E até a próxima E até a próxima